Rádio Atividades, seu programa de rádio da INB. Sintonize nesta estação, participe, ligue sete sete três quatro cinco quatro três meia zero zero ou envie um e-mail para espaço INB Caete Té, arroba INB ponto gov ponto BR. Viver Saúde. Seja muito bem-vindo, amigo ouvinte. Eu sou Jane Dantas e hoje aqui no Rádio Atividades vamos falar de emoções. Estratégias para fortalecer esse aspecto da nossa vida em tempos de pandemia de coronavírus. Para nos guiar nessa conversa, recebemos a assistente social da INB, Sinara Silva. Olá, Sinara. É um prazer te receber aqui no Rádio Atividades. Olá, ouvintes do programa Rádio Atividades. Para mim também é um prazer poder conversar um pouco sobre essa temática tão importante que é saúde mental e emocional em tempos de crise, como nós estamos vivendo na pandemia do Covid-19. Por que é importante a gente também pensar nos aspectos emocionais nesse momento? O ser humano é dotado de emoções. Tem emoções que são ensinadas, são aprendidas, outras vêm com a cultura, mas essas emoções são básicas, universais. E o medo é uma emoção universal. Então, quando nós nos deparamos com esse cenário, né, dessa magnitude que nos obrigou a mudar completamente a nossa rotina, a nossa forma de nos relacionar. Então, uma mudança muito brusca em muito pouco tempo causa medo, causa ansiedade, causa incerteza, causa angústia. E nós precisamos estar atentos a isso. De que forma? Nos conhecendo. Primeiro, eu preciso ter claro, né, pensar. Esse medo, ele é real? Ele é fruto de uma ansiedade, de algo que pode vir a acontecer? Caso ele seja, o que que eu posso fazer? O que que está ao meu alcance? Essa e essa é essa situação? Vamos fazer. Ah, essa aqui já não está ao meu alcance. Ter consciência disso. Ter consciência que nem tudo está ao nosso controle, nem tudo a gente pode interferir. E saber como que nós reagimos a esse medo. Nos conhecer pra saber gerir, saber limpar com essa emoção. De uma forma que seja saudável. Em outros programas, nossos entrevistados falaram do estabelecimento de uma rotina. Isso ajuda por quê? Porque a rotina em si traz um benefício, que é a sensação de segurança. Porque a partir do momento em que eu vou dormir sabendo o que eu vou fazer no outro dia, nos dá a sensação de que nem tudo está fora do nosso controle. Mas é importante também prestarmos atenção que quando formos estabelecer essas atividades para essa rotina, começarmos aos poucos, para que a gente também não crie muita expectativa e acabe não conseguindo cumprir com o que a gente se propôs e acabar com frustração e com ansiedade, com aquela sensação de ansiedade que não conseguiu, de que não deu certo. Aos poucos você vai incluindo novas atividades. De preferência, reforce os laços com seus familiares ou com aqueles que estão junto com você. Se você estiver só, nós temos as mídias sociais, os aplicativos que nos ajudam a aproximar das pessoas que a gente gosta. Então, estabelecer horários de entrar em contato. Também momentos de reflexão, de meditação, no sentido de autoconhecimento. De parar um pouco e pensar sobre você, na sua vida, nos seus projetos, aquilo que você gostaria de fazer. Também queria saber se existe uma medida mais adequada para a quantidade de informações que nós buscamos. Realmente, Jane, nós temos recebido muita informação e a grande maioria dessas informações tem sido desanimadoras. Mas nós precisamos nos informar, porque também tem questões sobre estratégias de enfrentamento do governo, os benefícios, a importância do isolamento social como ele deve ser feito. Tem informações que a gente precisa estar ciente. Então, a dica, primeiro, é escolher uma fonte confiável, de preferência um horário mais cedo. E a outra dica é filtrar essas informações. Então, sempre tem alguma notícia, alguma informação que pode ser animadora. E aí você, tendo acesso às informações, mais no começo do dia, você tem o restante do dia. Até para tentar colocar em prática aquilo que você viu ou te despertou para outra ideia, que pode ajudar as outras pessoas e ajudar para tentar fazer diferente. E assim a gente vai vencendo esses dias de quarentena. Como podemos perceber que alguém próximo está precisando de ajuda e o que devemos fazer? Bem, uma maneira de perceber se as pessoas ao nosso redor estão precisando de ajuda é perceber o comportamento dela. Se ela começar a ficar muito irritada, ou um comportamento diferente do habitual, ou com muita insônia, ou com algumas situações que fogem do habitual, principalmente a questão de irritação, de falta de pacientes e impacientes, é interessante a gente observar e conversar. Mas conversar com uma predisposição a entender, a ter empatia, tentar se colocar no lugar do outro, sem julgamento, sem pré-julgamento, tentar, junto com essa pessoa, chegar em alguma alternativa, em alguma estratégia até, para vencer essa situação. E, a depender de como ela está, de como ela está se comportando, e se ela está ou não conseguindo lidar com essa situação, procurar a ajuda de um profissional, que é uma pessoa preparada, capacitada, para fazer esse tipo de atendimento. Hoje, nós temos psicólogos que atendem o regime online, atendem os atendimentos online, a gente tem uns aplicativos que a gente pode utilizar, com chamadas de vídeo, e eles estão fazendo esse tipo de atendimento. Quais dicas você dá para nos fortalecer emocionalmente? Para ser emocionalmente forte, primeiro preciso buscar o autoconhecimento. Quem eu sou? Quais são os meus anseios, minhas emoções? Meus sonhos, meus projetos, meus limites, minhas potencialidades? Esse é o primeiro passo, se autoconhecer. Depois, você vai traçar os seus objetivos, vai traçar os seus projetos, suas metas, e persistir. Comece do mais simples até o mais complexo, porque você vai alcançando os seus objetivos e vai gerando autoconfiança. Preciso também reconhecer as situações que estão sob seu controle, que você pode interferir de alguma forma. Não corre o risco de você tentar agir sobre algumas situações que você não tem controle, não conseguir, e gerar mais ansiedade. Por fim, é preciso ter consciência dessas emoções para que nós possamos ter controle sobre elas, reconhecê-las, responder a elas da melhor forma possível. Afinal, ser mentalmente forte não significa ser 100% racional. Muito bom contar com sua participação. Suas dicas foram importantes para todos nós, eu tenho certeza. Volte mais vezes. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, espero ter contribuído, estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Rádio Atividades Seu programa de rádio da INB Saúde, cultura e lazer Informação pra você Música e muito saber Muito bom estar com vocês. Nós do Radio Atividades agradecemos a sua audiência. Para participar, nos envia um e-mail para espaçoinb.gov.br Ou ligue no 773454-3600 O Radio Atividades é uma das ações do programa de inserção regional, medida de compensação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA. Uma realização das indústrias nucleares do Brasil, Uma empresa estatal de economia mista, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Rádio Atividades Música e ação das indústrias 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 Música e ação das indústrias